MÚSICA Olá, eu sou o António Tadei e estou aqui para vos falar dos jogos que vão aquecer este fim de semana futebolístico em toda a Europa. Em Espanha vamos ter o consagrado el clássico, Barcelona-Real Madrid em Camp Nou. O Barça vem de uma vitória por 5 a 1 contra o Ferenc de Svaróis da Hungria na Liga dos Campeões, enquanto o Real perdeu em casa com o Shakhtar Donetsk por 3 a 2 para a mesma prova. Interessante é que ambas as equipas vêm de uma derrota na última jornada da Liga Espanhola. O Barça perdeu fora com o Retáfia por 1 a 0, enquanto o Real Madrid foi derrotado em casa também pelo Cádiz por uma bola a 0. O Barcelona neste momento nono classificado da Liga Espanhola, há 4 pontos dos líderes, Real Sociedade e Villarreal, mas com menos 2 jogos. Em contrapartida, o Real Madrid é 3º com menos 1 ponto e menos 1 jogo que os primeiros. Não é normal este jogo apanhar as equipas em fase de crise como sucede neste momento. Atenção, o Barcelona não ganhou nenhum dos 2 últimos jogos que fez para a Liga, porque antes da derrota com o Retáfia, tinha empatado em casa com o Sevilha. A última série de 2 jogos sem ganhar do Barça para a Liga data de Junho deste ano, a altura em que empatou sempre a 2 bolas com o Celta de Vigo e o Atlético de Madrid. Para achar uma série de 3 jogos seguidos do Barça sem ganhar na Liga Espanhola, e até foram 4, é preciso recuar até Setembro e Outubro de 2018. Nessa altura, os catalãs empataram com Rirona, Atlético de Bilbao e Valência, e perderam com o Leganês. O Real Madrid, por seu lado, até ganhou o penúltimo jogo da Liga, o último que fez antes da derrota com o Cádiz, mas vem com 2 derrotas consecutivas, se contarmos todas as competições. Tal já não lhe sucedia desde Fevereiro, quando foi batido por 1 a 0 pelo Levante e por 2 a 1 pelo Manchester City. Para encontrar 3 derrotas seguidas do Real Madrid em todas as competições, é preciso recuar até Fevereiro e Março de 2019. Nessa altura, os madridistas perderam por 1 a 0 e 3 a 0 com o Barça, e por 4 a 1 com o Ajax para a Liga dos Campeões. Este é um clássico super equilibrado. Ao todo, em 244 jogos oficiais entre os dois, há exatamente 96 vitórias para cada lado. Em jogos para a Liga, a vantagem é do Real Madrid, mas é muito ligeira. 73 vitórias para o Real, 72 para o Barcelona. Em Camp Nou, no entanto, já a superioridade dos catalãs é mais flagrante. O Barça ganhou 66 jogos contra 28 vitórias do Real Madrid. O Barcelona marcou primeiro em 3 dos 5 jogos oficiais que já fez esta época, precisamente as suas 3 vitórias. Quando não marcou primeiro, não ganhou. O Real Madrid marcou primeiro em 3 dos 6 jogos que fez esta época, e também as suas 3 vitórias. Quando não marcou primeiro, também não ganhou. Já se percebe a importância do primeiro golo no clássico. Aliás, na história recente do clássico, a última vez que uma equipa marcou primeiro e não ganhou, foi em Abril de 2017. Nessa altura, Casemiro fez por 1 a 0 para o Real Madrid, mas o Barça acabou por ganhar por 3 a 2, com um golo de Messi nos descontos. Desde aí, jogaram-se mais 11 clássicos. E só um deles não teve golos. O 0-0 em Camp Nou, em Dezembro de 2019. Umas horas antes vai jogar-se em Old Trafford o Manchester United-Chelsea. Jogo que, para a Premier League, na época passada, foi amplamente favorito ao United, que ganhou as duas partidas. 4 a 0 em casa, e 2 a 0 em Stamford Bridge. O Man United só perdeu 2 jogos esta época, e curiosamente foram os 2 únicos que fez no seu estádio, em Old Trafford. Foram os 6 a 1 com o Tottenham, e antes disso, os 3 a 1 com o Crystal Palace. Fora, a equipa de Bruno Fernandes ganhou sempre, e já foram 5 vezes entre Liga, Taça da Liga, e agora Liga dos Campeões, perante o Paris Saint-Germain. Quanto ao Chelsea, fora de casa, já ganhou ao Brighton, empatou com o West Bromwich, e empatou também com o Tottenham, embora neste jogo tenha saído derrotado no desempate por grandes penalidades. O Chelsea é neste momento oitavo classificado, a 5 pontos do líder da Premier League, que é o Everton, enquanto o United é 15º, a 7 pontos, mas com um jogo a menos. Em 5 dos 7 jogos do Manchester United desta época, ambas as equipas marcaram. As exceções foram as vitórias do United, frente a Brighton e Luton, ambas por 3 a 0, em jogos da Taça da Liga. Além disso, todos os jogos do United acabaram acima de 2 golos e meio. Tem sido mais comedido o Chelsea, pois em metade dos 8 jogos que a equipa já fez esta época, não houve golos das duas equipas. Além de que, 3 desses 8 jogos acabaram abaixo dos 2 golos e meio. Foram os casos, a derrota por 0-2 com o Liverpool, na Liga, o empate a 1 bola com o Tottenham para a Taça da Liga e o empate a 0 com o Sevilla, agora esta semana, para a Liga dos Campeões. O Manchester United marcou nos últimos 7 jogos que fez contra o Chelsea, período no qual os Londrinos ficaram 3 vezes em banco. Duas delas foram as duas partidas para a Premier League da época passada. Mas atenção, porque no último confronto entre ambos, em campo neutro, em Wembley, o Chelsea ganhou ao United por 3 a 1, foi na meia-final da Taça da Inglaterra. E pronto, estas foram as minhas antevisões dos jogos mais interessantes deste fim de semana. brevemente estarei de regresso com mais estatísticas.